Mais um peão é eliminado de A Fazenda, Felipe Sertanejo. Infelizmente, né? Que pena, acabou o jogo. Ah, que pena que acabou o jogo, mas ao mesmo tempo é um alívio, né? Sair do lado daquele povo louco lá e pra minha família. Eu entrei na Fazenda por eles e eu sabia que eu ia estar no meio de pessoas dissimuladas, mas eu não sabia que era tanto assim. Então, de verdade, foi um alívio. Eu fui pra roça com uma pessoa que pra mim foi uma final pessoal. É um cara que eu torço sim e é um grande merecedor desse prêmio. Como eu falei, né, Mion, é um jogo de futebol que a gente briga contra o time de coração. Então é uma vitória que a gente fica feliz, mas não comemora. Você falou que o Kaique foi incoerente te colocando na roça. Você se sentiu traído de alguma forma? Eu me senti, mas assim, a gente começa a ouvir a opinião das pessoas agora, né? Que estavam fora. E ele é o tipo da pessoa que eu vou querer de verdade sentar lá frente dele. E eu quero muito olhar nos olhos dele e pedir desculpa. Por quê? Porque a gente sai do programa direto pra cá. Então toda aquela emoção, tudo que a gente sentiu lá dentro, você vai falar pra uma televisão. E até então é o que eu tinha visto lá dentro. A gente não sabe o que passa, a fazenda é enorme. A gente não tá em todos os momentos, toda hora. E minha esposa, ela me alertou que era uma pessoa que sim, torce por mim, que foi manipulada pelo Rafael. Eu e o Evandro, vou estar no Felipe. Eu empatasse o Felipe e o Evandro. Aí você teria que escolher um dos dois, por exemplo. Volto a dizer, peço muito desculpas pro Kaique. Sobre Nádia, vai existir talvez uma reconciliação? Você também tem vontade de sentar com ela? Conversar sobre alguma coisa? Esclarecer algo que ficou mal entendido? Ou não? Você tá realmente com a sua cabeça limpa de que vocês tiveram impasses e que vocês não tem nada pra resolver? Não, acho que se eu fosse sentar com ela pra dizer alguma coisa pra ela, acho que eu sentaria e diria que ela é uma das pessoas, uma das piores pessoas que eu já tive contato na minha vida. Deve bater na tua mulher, né? Eu quero distância dela, uma pessoa que eu não quero nem ouvir falar. Ela deve estar falando de mim, da minha palavra. Eu só vou me defender em questão dela, não preciso atacar ninguém, ao contrário dela. E ela conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu o seguidor, ela conseguiu... Ela falava que a gente falava que ela não era ninguém. Nós nunca falamos que ela não era ninguém. Ela não era conhecida no público. Agora, ela conseguiu. Parabéns pra ela, parabéns pro maridão dela. Eu espero que as pessoas tenham visto a festa. Eu vou fazer só um questionamento pras pessoas. Se coloquem no meu lugar, sendo uma pessoa casada, e se coloquem a tua esposa ou o teu marido naquela situação. As pessoas pensariam como eu pensei, de que ela deu em cima de mim. Isso é fato. As câmeras não mentem. Eu não saio mordendo o rostinho de ninguém e fico falando que eu quero me encontrar com as pessoas. E as pessoas, assim, elas não têm atitude de bater de frente comigo. Elas atacam a família. Como ela começou a atacar a minha família lá dentro. E o público dela está fazendo o mesmo. Então, sigam a vida de vocês. Se quiser me atacar, pode atacar. De porrada eu entendo bem, no bom sentido. Óbvio que eu nunca vou agredir ninguém, mas pode bater que eu aguento. Vamos continuar torcendo e assistindo. A sua torcida vai pro João, então. Você está convicto disso? O João na final pra você. O João barra Kaique. Beleza. Então tá bom. João barra Kaique para Felipe Sertanejo. Vocês não podem perder porque realmente estamos na reta final de A Fazenda. Não perca. Não perca valendo. Só querido. Não porca valendo. Não perca lá. Não porca valendo. Obrigado.